Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Venho convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal e vim aprender a fazer uma lindeza mais linda que a outra aqui. E para isso ser possível, é só vocês se inscreverem aqui embaixo, ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal e deixar aquele joinha bem legal aqui para mim. E me seguir também nas outras redes sociais como o meu Instagram, arroba chinelos, underline Nise e na minha página do Facebook Chinelos Nise. E lógico, aqui também no canal. Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula eu vim ensinar a fazer esse lindo chinelinho aqui. É uma flor amarela, mas quem quiser considerar um girassol aí, vocês que sabem, tá? Aqui é só uma sugestão aqui, uma ideia, né? Um modelinho aqui no chinelo amarelo top, né? Amarelo cítrico. Espero que vocês gostem da videoaula. Ah, e quem não é inscrito no meu canal, já se inscreva aqui embaixo, ó. Só clicar aqui embaixo, se inscreva, acione o sininho aí, ative o sininho. Pra vocês receberem notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no meu canal, tá? E sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá à lista de materiais? Ó, vou usar a pérola craquelada número 10, amarela. E número... Número... É... Oito, verde. E número 11, marrom. Vou usar pérolas número 3, marrom, chocolate. Número 3, branca. Número 4, branca. Número 4, marrom, chocolate também. E número 6, tá? Tô usando o nylon 35, um alicate. Um alicate, uma tesoura e agulha, tá? Todos os meus vídeos aí, muitos sabem, eu trabalho com agulha. Eu acho mais fácil, mais rápido e fica mais firme o trabalho. Mas aí, vocês façam da melhor forma que vocês acham que sai. O importante é sair o trabalho, né? Então, agora aqui, ó, vou pegar um metro e meio de nylon, ou um metro e vinte. Eu pego no olhódromo, gente. Eu não meço nada. Eu faço tudo no olhódromo, tá? Então, tô pegando aqui, mais ou menos, um metro, um metro e meio de nylon. Tô enfiando na agulha, ó. E quem gostar dos meus vídeos aí, deixa um comentário legal aí pra mim. Compartilhem, gente, nos grupos. Comentem. Eu gosto muito de ver os comentários aí de vocês, tá? É muito importante pro meu canal crescer. Agora, eu vou começar com a pérola número quatro, tá? Eu tô fazendo primeiro a flor, com a folhagem. Depois, eu faço a trama lateral. Então, aqui na agulha, eu tô colocando doze pérolas número quatro. Aqui, doze pérolas número quatro. Então, a número quatro branca, eu vou usar só nessa base aqui. Que eu não gosto de fazer com a três. Porque, conforme você vai passando agulha, né? O nylon, algumas costumam quebrar. Daqui, eu vou fazer essa circunferência aqui, ó. Esse círculo. Vou ajuntar essa pontinha aqui e dar umas duas, três laçadas, né? Ó, pra fechar meu miolinho, né? Ficar esse círculo aqui, né? A central. Então, dou uns dois, três nozinhos. Puxo bem. Sempre apertando bem, tá? Pro trabalho ficar bem firme. Espero que vocês gostem do modelinho, tá? Sugestão aqui no canal. Vocês podem estar fazendo de outra cor, essa florzinha, né? Com chinelo rosa, quiser fazer a florzinha rosa, num preto fazer preto, um vermelho vermelho, tá? Aqui, como eu falo meus vídeos, é só umas ideias, uma sugestão. Não precisa fazer da cor, realmente, que tá aqui no vídeo, né? Vocês podem fazer da cor das pérolas que vocês têm aí. Substituir. Quem não quiser pôr pérola craquelada, pode pôr pérola comum, a número 8, tá? Ou a número 10, fica bonito também. Ó, fiz essa circunferência aqui com 12 pérolas, esse círculo. Agora, vamos começar a parte de cima. Das pétalas, né? Então, vou colocar uma pérola 10, ó, uma pérola craquelada, uma número 6, ó, uma craquelada e uma 6 branca. Volto com a minha agulha aqui, ó, só dentro da craquelada, tá? Pula branca, ó. Dá uma puxadinha, ficando assim. Tá saindo no meio, entre essa pérola e outra, ó, que tá saindo meu nylon, né? Então, eu ando duas pra frente, ó. A volta toda, eu vou fazer isso, ó. Ando duas pra frente. Ó, tá parando aqui entre essa pérola e essa outra. Novamente, vou pegar uma craquelada, a numeração que vocês tiverem aí. Uma número 6. Quem quiser substituir essa 6 aqui pela 5, pela 4, também fica legal. Ó, e volto a agulha só dentro da craquelada, ó. Tô voltando a agulha só na craquelada. E puxo bem, sempre apertando bem. Agora, eu ando duas pra frente, né? Aqui onde tá saindo meu fio. Aqui, acho que foi onde eu escondi meu nó. Deixa eu tomar cuidado aqui pra não quebrar, né, a pérola. Então, ando duas pra frente. É porque aqui foi onde eu escondi, ó, o nó. Então, ando aqui, ó, duas pra frente. É que eu vou ter que andar de uma em uma. Pronto. Duas pra frente. Aqui, como foi onde eu escondi o nó, tive que fazer assim pra não quebrar a minha pérola central número 4. Então, novamente, vou pôr uma craquelada. E uma número 6. Aqui puxo. Quem gosta do jeito de eu ensinar, gente, ajuda a divulgar meus vídeos. Aqui tem um WhatsApp do canal, onde eu passo os contatos dos meus fornecedores aqui de materiais. Assim, com quem eu compro e com quem me envia material pra divulgar também, né? Só chamar nesse WhatsApp, aceito sugestões aqui pelo WhatsApp, críticas, elogios. E quem faz algum trabalho com meus vídeos, quiser mandar aqui pra mim ver, eu gosto muito de ver também. Aí, eu pulo, ó, a número 6 e volto com a agulha só dentro da craquelada. No mesmo caminho que saiu, ó, no mesmo buraco que saiu, mesmo que volta. E ando, ó, duas pra frente. A volta inteira. Assim, formando seis pétalas, né? Aqui já tem três. Vou fazer mais uma aqui, ó. Uma craquelada. Uma número 6, ou número 3, ou número 4. Aqui vocês quiserem pôr aqui na pontinha. Quiserem fazer tudo da mesma cor, também fica bonitinho. Ó, volto dentro da craquelada. A minha agulha. Ó, e ando duas pra frente, ó. Tá vendo? Já tem quatro pétalas. Aqui eu vou fazer mais uma. E aqui mais uma, e já venho mostrar pra vocês. Aqui, ó. Fiz seis pétalazinhas, ó. Andei duas pra frente. Aqui eu vou andar mais uma. Agora eu vou parar no meio das pérolas. Entre essa craquelada e essa. Mas aqui, contando a... A branca, né? Da base aqui, da minha circunferência. Ó, e puxo. Eita, aqui acabou quebrando a pérola, ó. Acho que foi onde eu escondi... Acho que foi onde eu escondi o nylon, tá vendo? Tem que fazer com muito cuidado, ó. Acabou quebrando. Agora eu vou ter aqui que arrumar. E já venho aqui. Então, ó. Tá saindo agora nessa pérola aqui. Tive que fazer de novo, só porque eu quebrei uma pérola, gente. Mas tem, ó. Seis pétalas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, tá saindo nessa daqui, ó. Entre essa pérola craquelada amarela e essa outra. Não andei duas pra frente? Então, eu tô saindo do meu nylon, ó. Na do meio, né? Agora eu vou colocar seis pérolas número três branca. Ó, uma. Isso eu vou fazer em todas, tá? Todas as pérolas. Ó, seis pérolas brancas. Tô usando a três, mas quem quiser fazer com a quatro, tá, ó. Eu tô usando a três, que eu acho que fica mais delicadinho. Eu quis, é, desculpa. Eu quis sobressaltar a número seis. Então, ó, coloquei... É... Seis pérolas número três. E vou entrar com a agulha aqui nessa da pontinha, ó. Na número seis, ó. Ó. Andei na número seis. Fazendo essa... Essa voltinha aqui. Agora eu vou colocar novamente seis pérolas número três. Aí, de novo, seis pérolas número três. E entro nessa daqui, ó, do meio, ó. Nessa pérola seis aqui do meio. Daí, eu venho no sentido pra trás, tá? Ó. Ando duas pra trás. Tava saindo essa do meio, ó. Coloquei seis pérolas, né? Número três, entrei nas seis, coloquei mais seis. E andei nessa daqui. Nas que tá no espaço, entre uma e outra, ó. E ando duas pra trás. Aqui, eu vou subir nessas primeiras três aqui. Só três pérolas pra cima, ó. Três. Ó. Não tem seis? Deixo três sem subir a agulha. E três aqui, em sentido da minha base, eu saio com a agulha aqui pra fora, ó. Saí nessa primeira... Tirinha, ó. Do meio, ó. Tô saindo no meio. Três sem passar a agulha. E três, ó. Eu passei a agulha. Tá vendo? Agora, eu vou colocar três pérolas, número três. Porque não é seis? Então, como andei em três, pra completar seis pra outra pétala, falta três. E vou entrar aqui, ó. Na número seis da próxima pétala de cá, ó. E puxo, ó. Nisso, vai formando as pétalazinhas, ó. Fechando. Agora, aqui, no caso aqui, eu vou colocar seis. Porque aqui não tem onde mais eu caminhar, né? Então, ó. Coloco seis pérolas, número três. Ó, seis. Seis pérolas, número três. E entro nessa daqui, ó. Do meio aqui, ó. Nessa do meio. Entre as duas amarelas. Ó. Entro aqui e puxo. Né? Agora, eu vou vir pra cá. Nesse sentido, pra cá. Porque pra cá, pra mim, as concordâncias vai dar meio errado. Então, eu vou andar até aqui, ó. Com a minha agulha, até aqui. Que, na verdade, eu vim pelo lado errado, né? Era pra não ter ido sentido horário. Mas aí, não tem problema, tá, gente? É só a gente caminhar com fio. Tudo tem jeito da gente arrumar, né? Consertar. Ó, com muito cuidado. Pra não quebrar. Eu tô indo uma por uma assim, pra não quebrar minhas pérolas, né? Ó. Puxo com a agulha, ó. Se quiser uma agulha mais fina, vocês usam, tá? Eu não aconselho muito grossa. Essa que eu uso, se não me falha a memória, é a número oito agulha. Ó. Eu tenho que parar nessa daqui, ó. Entre uma pétala e outra. Né? Na branca aqui da base, ó. E puxo. Agora, eu vou colocar seis pérolas número três. Aqui, ó. Coloquei seis pérolas número três. Vou entrar nessa seis aqui, ó. Da pontinha da pétala, né? Ó. Passo a agulha aqui. Agora, eu coloco três, né? Porque aqui já tem a outra pra mim fazer a emenda, né? A junção de uma pétala com a outra. Então, aqui, ó. Eu coloco três pérolas número três. E vou descer três dessa pétala de cá, ó. Eu não tinha feito seis. Então, eu desço só as três. As três primeiras aqui, em sentido à base, ó. Divido. Deixo três sem passar a agulha. E passo a agulha em três, sentido ao miolo. E puxo, ó. Ó, como já tá ficando lindinho, tá vendo? Agora, eu ando quatro pra frente. Eu vou andar essas duas aqui da base pra frente. E mais essas duas aqui. Porque eu tenho que parar nesse meio aqui. Então, aqui, eu venho calmamente. Se não dá pra passar direitão, vocês vão uma por uma, tá? Usem o alicate pra não se machucarem, ó. E vão caminhando com o fio. Ó, com o nylon, a agulha e o fio. Onde dá pra passar de duas em duas, vocês vão com a agulha. Agora, quando não dá, vocês vão de uma em uma. Até mesmo pra não quebrar. Igual eu quebrei aquela hora, né? Tive que fazer tudo de novo. Ó. Tô parando nessa do meio aqui. Entre uma pétala amarela e outra. E puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar seis pérolas número três. Aqui, ó. Coloquei três. Seis pérolas número três. Ando nessa... Entro com a agulha, né? Nessa número seis aqui da pontinha. E puxo. Agora, eu coloco três pérolas número três. Na descrição do vídeo aqui, eu deixo todos os materiais utilizados, tá? Tem um link aí que não é vírus, tá? É o WhatsApp do meu canal. Quem quiser tá entrando nesse link. Eu passo os fornecedores aqui de materiais do canal. Pra vocês estarem comprando essas lindezas aqui dessas pérolas, tá? Essas e outras, né? Vem de pérolas, chinelo, cabedais. Ó. Daí, aqui não tem seis, né? Essa daqui, eu entro três pra baixo, ó. Entro na do meio, ó. Três pra baixo. Deixo as três pra cima. Sem entrar com a agulha, ó. Nesse sentido, em sentido ao miolo. Então, coloquei três. Entro três aqui, que fica seis, ó. Forma seis, né? Isso, eu vou fazer nas outras duas e já venho mostrar. Aqui, gente. Já contornei, ó. As seis pétalas. Agora, eu vou sair aqui pra cima, tá? Nessa direção aqui, ó. Em qualquer espaço desses que vocês pararem, tá certo. Tá? Qual a agulha de vocês aí andar e vocês acharem que tá certo, vocês andam, tá? Ó. Tô andando aqui no círculo, aqui da base. Aperto, dá uma apertadinha. E agora, eu vou subir com a minha agulha aqui pra cima, ó. Andei essas três pérolas de novo aqui, centrais, ó. Do risquinho aqui. E vou andar mais duas aqui, ó. Duas. Não tem seis? Então, ando duas. Então, andei três, mais duas, cinco. Deixei a última aqui perto da pérola, ó. Número seis sem andar. Ó. Agora, eu vou colocar uma pérola número três. Uma número seis. Uma número seis. E outra número três. Ó. Uma três, uma seis e uma três. Dessa forma aqui, ó. E vou entrar duas dessa aqui, ó. Do lado de cá, ó. Entro duas. Onde vocês tiverem dúvida, gente, só dá uma pausa, ó. Vou dar um pedacinho e dá certo. Porque aqui eu vou iniciar a fazer a folhagem, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. Agora, eu vou andar novamente essas duas aqui do lado de cá. Tem que caminhar, né? Em algum momento aqui com o fio. Ó. Puxo. E vou... E vou andar essa número três aqui do ladinho. Então, saí nessa número três aqui do lado da seis. E vou entrar com a agulha aqui na seis, tá? Ó. Então, daqui fiz uma voltinha aqui, ó. Tá saindo na número seis. Agora, eu vou iniciar, né? A folhagem. Então, eu vou colocar uma número... Uma verde craquelada. Essa aqui é a... Acho que é a número dez, tá? Uma. Número três branca. Outra craquelada. Verde. Outra número três. E outra craquelada verde. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Essa folhinha aqui, ela fica linda em qualquer cor, tá? Aqui amarela é uma sugestão só, porque eu tô com chinelo amarelo. Mas, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Fica linda. Agora, eu vou entrar novamente nessa pérola número seis. Ó, com essa combinação, ficando assim. Agora, eu vou colocar sete pérolas número três. Sete. Ó, uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Lembrando que aqui eu tô pondo sete, tá? Mas, vocês podem pôr menos, pôr mais, aí, de acordo com o trabalho de cada uma, tá? Ó. Coloquei sete. Vocês meçam assim, ó. Que nem eu dei uma medida aqui, essa distância aqui, pra mim deu sete. Se de vocês for a pérola maior, coloca mais. Se for menor, coloca menos. Entendeu? Agora, eu vou andar nessa número três aqui, ó. Da folhagem. Lógico, eu vou dar uma apertadinha aqui, porque conforme você vai caminhando, vai afrouxando, ó. Aperto bem. Vou colocar novamente. Agora, seis pérolas número três. Aqui, coloquei seis pérolas número três agora, vou fazer a pontinha aqui. Aí, eu pulo uma única pérola e volto a agulha na próxima, aqui, ó. Pulo uma e entro em uma com a minha agulha e o nylon, ó. Só pra fazer esse biquinho aqui em cima, tá? Pra quem quiser fazer também, tá? Agora, eu coloco mais cinco pérolas número três. Vocês podem deixar arredondado também, quem não quiser fazer esse biquinho aqui, fica legal também, tá? Mas, eu que fazer, tipo assim, ó, o biquinho aqui, tipo assim, da folha, né? E quem quiser fazer com pérola verde aqui também, número três, também fica legal de vez tudo branco, né? Esse contorno aqui poderia ser verde. Agora, eu vou entrar, coloquei cinco pérolas número três. Vou entrar nessa aqui, ó. E puxo. Aperto bem. E agora, eu vou colocar novamente sete pérolas número três, pra concluir essa folhagem aqui. Ó, sete. E comentem aí, gente, se vocês gostam dos meus vídeos, o que vocês querem ver aqui no canal, né? Porque eu tô vendo que o pessoal não tá curtindo muito meus vídeos, não ajuda a divulgar. Se não tá bem gravado, o que vocês estão achando aí, né? Ó, coloquei sete e tô entrando aqui. Podem mandar aqui nesse WhatsApp aqui, a sugestão, né? Elogios, né? Críticas. Quem sabe eu tento melhorar. É porque a minha casa aqui, ela é um pouco escura, né? Tem uma cigarra que às vezes atrapalha meus vídeos. Mas eu, o que eu tenho a dizer é a minha defesa aqui. Eu faço com muito carinho aqui pra vocês. Agora aqui, eu vou fazer já a parte mais estreitinha da tira do chinelo, a traminha, tá? Aproveitando que eu tô com o meu fio pra cá e já tem bem pouquinho nylon. Então, eu tô entrando aqui na pérola seis, na pérola quatro aqui, ou na três aqui. E tô parando nessa craquelada aqui, ó. Na verde. Eu vou fazer essa parte aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, só pra aproveitar o nylon, tá? Que eu já tô desse lado. Então, eu vou usar uma pérola número quatro branca. Uma número seis branca. Aliás, eu vou pôr três, número seis, branca. Ó, três, número seis, branca. Quem quiser fazer com a oito também pode ser, tá, gente? Quero deixar mais em evidência, né? Essa trama na tira do chinelo. Pode ser com a pérola oito. Eu escolhi a seis, mas vocês podem fazer com a que vocês quiserem. Porque eu quis destacar mesmo mais a flor, né? Ó, coloquei uma quatro branca, três, número seis e uma quatro branca. Aí, vou entrar novamente aqui ao contrário na craquelada. E agora, eu vou vir pra cá, ó. Pra essa pérola aqui, número seis. E vou fazer mais quatro florzinhas. Que muitos chamam aí de cabecinha de mica e eu chamo de florzinha. Ó, tô parando aqui nessa pérola aqui, número seis. Agora, eu vou colocar três pérolas brancas, número seis. Vou fazer quatro vezes isso aqui, ó. Três pérolas brancas, tá saindo de um lado, entro do outro, ó. Do meio, né? Onde tá saindo o meu fio. Ando nessa branca aqui da lateral. E vou parar nessa branca aqui do meio, ó. E vou colocar novamente três pérolas brancas. Pra quem quiser fazer marrom, fazer de outra cor, ou tudo amarelo. Vocês abusem da criatividade, tá, gente? Aqui o vídeo é só uma sugestão mesmo, uma ideia. Ó, tá saindo desse lado, eu entro ao contrário com as três pérolas brancas. Ando novamente essa daqui do lado. E vou parar sempre na central. É que eu gosto de ensinar um pedacinho, porque às vezes tem gente que é novo. É, tá aprendendo agora artesanato. Não sabe fazer ainda essa trama da lateral, né? Então, eu venho aqui ensinar até mesmo pros novatos, tá? Porque tem gente que vai falar, ah, eu já sei fazer isso aí. Então, beleza, né? Aqui eu vou ensinar que tem muita gente nova entrando no ramo aqui de chinelos. Ó, do lado que tá meu fio, eu entro nessa da lateral. E vou parar nessa número seis aqui, ó. Na do meio. E agora, eu vou colocar três pérolas brancas. E quem gostar aí do meu canal, divulga, gente. Compartilha, comenta. Eu queria muito crescer com o meu canal. Eu tô quase chegando aos cem mil inscritos. Mas isso é possível com a ajuda de Deus e de vocês. Um, dois, três. Aqui, ó. Três pérolas. Agora, eu entro nessa daqui, né? Ao contrário. Aqui, já deu a distância do meu chinelo, tá? Da tira, igual eu fiz no outro pé, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verificarem direitinho. Isso aqui eu quero ficar assim, ó. Meio pra cima. Ó. Essa partezinha aqui. Então, eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro florzinhas. Igual eu fiz no pé de lá. Eu fiz no de cá. Aqui, eu dei uma laçadinha aqui. Pro meu nylon não ficar correndo e nem dançando aqui em cima da tira do chinelo. Agora, eu vou colocar o miolinho aqui, que eu pus todo o meio. Eu pus a pélula número quatro marrom. E depois que eu contornei com a número três marrom chocolate. Mas é como eu falo aí, né, gente? Aqui é opcional, ó. Tá saindo nessa aqui central. Eu vou entrar ao contrário nessa daqui. Sempre eu vou entrar na do meio, ó. Muita gente já sabe fazer isso. Mas aqui eu tô fazendo pros novatos. E eu tô aproveitando meu fio, ó. Que tá acabando. Ó. Vou colocar mais uma marrom. Tá saindo desse lado. Eu entro desse lado. Pra ela ficar bem centralizada, ó. Aqui no meio. E quem não quiser pôr essa trama aqui também, o chinelo nas laterais, pode pôr a manta de estrazo, forra com, cobrir, né, com fio acetinado. Pode pôr outra traminha, tá? Ó. Aqui é só uma sugestão. Tá? Vocês não me interpretam mal. Aqui só é uma sugestão. Então, façam do jeito que vocês acham que deve fazer. Ó. Tá saindo de um lado, entro do outro, carregando a número quatro aqui marrom no meio. Aqui também eu vou pôr uma, tá? Então, aqui eu pego mais uma número quatro. Ó. Tá saindo desse lado, entro do lado de cá. Vou ver ainda se esse meu fio ainda dá pra pôr o miolo aqui no meio. Pra ficar mais, mais fácil aqui pra mim. Aí eu acho que não vai dar. Deixa eu ver. Acho que meu fio já tá muito, muito no fim. Aqui, ó. Vou andar de novo dentro dessa pérola número três. Aqui, se não der pra andar na três, vou andar só na craquelada aqui, ó. Na verde. Tô andando só com o final do meu fio aqui, só pra pôr o miolinho marrom aqui. Depois eu venho casear, tá? Esse pedaço. Então, tá saindo aqui na craquelada. Vou entrar aqui dentro dessa número seis. Aqui. Deixa eu ver o que deu de errado aqui, que às vezes o fio engancha onde não é pra enganchar. Mas aqui é só a gente... Ajeitar. Lembrando, quem não é inscrito aí, se inscrevam, gente. Compartilhem, comentem. Manda aqui no WhatsApp, ó. Sugestões de vocês, elogios. Crítica também, né? Porque crítica construtiva é bom. Desde que não seja ofensiva, né, gente? Pra... A gente tá melhorando, né? Minha intenção é querer melhorar. Mas eu gravo aqui de coração pra vocês, tá? Porque minhas condições não são muito boas pra gravar. Mas eu venho aqui ensinar com muita boa vontade. Ó, tô andando nessas três aqui. Que eu tô vindo em caminho aqui, ó. O miolo. Eu quero pôr o miolo aqui, o marronzinho. Pra mim fazer a alta folhagem, igual eu fiz desse lado. Quero vir fazer do lado de cá. Então, ó. Tô caminhando em sentido ao centro. Né, ó. Onde vai muito difícil. Esses os alicates. Com muito cuidado, tá? Aqui minha agulha toda hora tá saindo. Por quê? Porque meu fio já tá acabando. Aqui eu acho que eu devia ter posto menos pérola aqui. Seis? Pra ficar mais assim, ó. Eu gosto mais assim. Agora, eu vou pôr meu miolo. O miolo é simples. Só vem linha reta, ó. Peguei a pérola craquelada número 11, marrom. Quem não quiser fazer com pérolas craqueladas, pode fazer com pérolas comuns, tá? Essa flor. Fica linda. E puxo, ó. E puxo pra cá, já tá meu miolo. Eu só ponho assim. Eu não fico com muita frescura, muito isso, muito aquilo. Vai ali e volta ali, não. É só assim pra mim tá bom o miolo. Agora, eu vou andar, né, pro lado de cá. Eu saí nessas três aqui do meio. Eu vou andar duas aqui perto dessa pétala aqui, ó. Tô andando somente duas pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma número quatro. Três pérolas número seis. Não, uma número quatro. Uma número seis. Não, é uma número três. Calma aí. Uma número três. Uma número seis. E outra número três. É que eu confundi com essa parte aqui. Então, é uma número três. Uma número seis. E uma número três. Daí, eu pulo essa primeira aqui, ó. Número três. E entra essas duas aqui, desse vezinho aqui, ó. Ando somente duas, ó. Duas. Então, eu coloquei uma três, uma seis e uma três, tá? E puxo. Todo o meu fio. Como é que ele tá querendo sair da agulha? Ai, ai, ai. Puxo. E vou sair nessas duas aqui pra fora, ó. E vou pegar outro fio e vou começar aqui a partir da pérola número seis. E aí, ai, ai, ai.